A Rua Pobô da Zona Inés Fez o homem primitivo, e mais tarde o fogo descobriu Brilhar no céu o astro rei, as constelações celestiais Na luz da lua, hoje sei, faz enamorados os casais Clareou, geral, o meu carnaval O arco-íris coloriu a luz da vida No verso que reduz, da luz que nos seduz Me diga quem sou eu nessa medida Mas eu sou, sou Sou a luz das vaidades, sou a luminosidade Que clareia a escuridão Eu sou, eu sou, sou Sou a noite doarada, sou manhã ensolarada Sou a luz dos lampiões e acende os corações Eu sou, eu sou, sou Sou, sou a fonte de energia e a tecnologia No povo, o sol, a alvorada É, sou a voz, eu também sou glória Dos iluminados da história Sou a luz da fé das multidões É, sou a voz, eu também sou glória Dos iluminados da história Sou a luz da fé das multidões Mas eu sinto, sinto em mim delírio Luz da inspiração Eu sou chama que clareia Na avenida iluminada, sou bebê Sou samba, sou raiz que incendeia Mas eu sinto, sinto em mim delírio Luz da inspiração Eu sou chama que clareia Na avenida iluminada, sou bebê Sou samba, sou raiz que incendeia Mas quando... Quando o mundo conspirou É, se a luz do criador Dando vida ao universo A conceber a obra-prima divina luz Luz de vida a luz Na plenitude dos sentidos Fez um homem primitivo Que mais tarde o povo descobriu Brilhado o céu A surreia As constelações celestiais A luz da lua Hoje sei, hoje sei Fazer namorado os casais Traviou Traviou Geral O meu carnaval O arco-íris coloriu A luz da vida Do verso que reluz Da luz que nos seduz Me diga que sou eu nessa medida Mas eu sou Sou Mas eu sou Sou a luz da sua idade Sou a luz de novidade Que clareia a escuridão Eu sou Eu sou 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 a noite lua arada Sou manhã e solarada Sou a luz dos campeões Que acende os corações Sou 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 a luz de... Mas eu sou É Obrigado.